E durante o dia de campo realizado na usina Caeté, em São Miguel dos Campos, fornecedores de cana, empresários e técnicos do setor sucro energético conheceram mais detalhes de uma nova colhedora de cana voltada para pequenas áreas. Fornecedores, empresários e técnicos do setor sucro energético em Alagoas conheceram uma nova colhedora de cana de açúcar durante o dia de campo na usina Caeté, em São Miguel dos Campos. Adaptada para atender fornecedores de cana em áreas mais curtas, a Austof 4010 Max pesa 90 toneladas e tem um motor de 178 cavalos. Essa máquina tem uma potência de 176 CV, uma reserva de toque que pode chegar até mais ou menos a 180 CV. É uma máquina que mostrou uma potência muito grande na parte de limpeza, usar o motor primário, um motor também, um motor robusto que entrega um bom consumo, em média de 16 a 15 litros de diesel por hora. Rafael Paraguaçu, da Case, revelou que o equipamento consegue colher até 300 toneladas de cana por dia. Essa máquina, lembrando que ela vai trabalhar numa área de uma restrição por ser menor, é de 200 a 300 toneladas por dia. Rafael destacou a importância da colheita mecanizada para o setor canavieiro em Alagoas e disse que todos os parceiros da TecMac que comprarem o novo produto terão assistência técnica garantida. Nós viemos em 2022, por solicitação dos produtores aqui do Nordeste, fizemos esse levantamento, entendemos que o mercado está tendo uma redução de mão de obra por ser um trabalho pesado. Então a Case entendeu essa necessidade, está trazendo esse equipamento para suprir essa necessidade. Eu acho que esse é o fator principal. A gente transferir essa mão de obra para uma mão de obra mais especializada, não que vá perder essa mão de obra, nós iremos treiná-la para estar operando uma colhedora, para estar operando um trator, para estar operando um caminhão de oficina. Então eu acho que essa é a ideia da Case junto a todo o mercado do Nordeste.